Rock on Rage Beat Cê vai ficar bolado, Vênus Preto em ascensão Fiz meu corre investimento e fazer hit é uma opção Cê vai ficar bolado, Vênus Preto Vai matar, vai morrer, vai morrer, vai matar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Vai matar, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai matar Quero ver ela sorrir, o MC vai sangrar Hoje o moto MC, o Brenus vai matar Se você vai cantar, faça rima na minha Cê não ganha, então agora você sai sem a folhinha Nossa, que da hora, sem maldade, não é trito Mas me explica, o que é isso? Batalha de rima ou paródia do galo frito? Sem maldade, moça, essa guima cê anota Botou fundo na sua mente que vou achar até petróleo Mas na verdade cê não é o galo frito Caldeirão, haja óleo Você quis concordar com o Brenus Que a tua irmã foi paia Você quis puxar o Cisnei Bagal Com a barriga de 3 Tim Maia Poxa, sabe que agora você quer fazer um rap? Não é forte Você pinta o cabelo vermelho Cê é a versão ruiva do Roberto Carlos que canta Detroit A paródia não é do galo frito, mano Faço minha rima incomoda Porque quando eu tô no rap Certeza minha rima é foda Eu vou ganhar, é tão foda Quando eu rimo, faço minha rima no improvisado Quem deixar disso é galo frito Que é tão foda Eu rimo, faz o frango assado Não, não faz isso Sabe por que que eu vou interpretando? Claro que na batalha eu sou o Roberto Carlos Sumi e a semana inteira e volto Pode ser banca fim do ano Tá, eu rimo pra citar Sem arrumar nada Faço a guima que é levada Cê é um cabaço Sabe, mãe, não sigo o passo a passo Guima aí, palhaço Uau, olha o palhaço E tá com fogo no ciclo Tá entendendo? Pode passar Leva um pau E a sua derrota vai ser chegando em novembro Já tá descongelando pro Natal Uau, 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 uau Caralho Vejo, mãe Sabe que agora eu continuo na rima Poxa, vocês sabem, meu parceiro A rima é tática Te mato no estilo, sente o baque Tipo Chico Buac É a poesia clássica Olha como é que eu rimo Quando eu faço verso Agora eu enxero Ele tá se preparando pro Natal E cê não ganha de dois a zero É o décimo terceiro Que... Faça rima no momento O salário do pecado é a morte Toma aqui o seu adiantamento Yeah Sabe que eu rimo, mano? Agora eu tenho o dó Madimbu fez fusão com sabua Mas tá bom, cê não sabe A pessoa mais que cabe Rima que é boa Faça simbolização Olha, parceiro, o que eu vou fazer O que tá pra um melão do tubarão Meu Deus, agora eu virei o Brenos Sabe que é aquela loucura? Cê não é burro Você falou de dever ou da rima Isso é juros sobre juros Caralho 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 Essa é pra você que fala que eu vou ter chata Segura Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota Lembrando, pode botar pra dois Muito barulho pra quem gostou das rimas do Breno Diferentemente, barulhos, barulhos pro Sabu Ooooo É isso, brava Vamos fumar daí, Caldeirão Os estudantes, caralho Boa noite, Caldeirão Boa noite É rima, filho O que é coisa vai mudar essa porra Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro do putico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro Sai, Bolsonaro do putico do Brasil uttering Tá bom, a sua modalidade até que é interessante Mas as vezes você se reduz quando a batalha é de sangue Mas eu até respeito isso seu comédia Só que não tem rima rara Pra mim você não é nada No máximo você é o muita treta caissara É, e você é o pleno destravado Poxa, sabe que a rima é em brasa Olha que fita, te deixa nervoso O campeão tá travando em casa Vai, meu cabelo, olha o pé Olha que fita, ralo sem desespero E seu rosto vai ficar vermelho igual seu cabelo O campeão não tá travando em casa Porque é em casa, faça o seu velório Na verdade tô mais preparado Porque é nível 2, protejo o território Tá, já passa pra empa aqui, tá Rima que é boa, rima que é rara Pro compara, se é caissara, dá uma bica Se cai, não sara Eu que fiz teu velório igual o sambista Nesse dia a dia, só que o pleno zero Caguete sim, o dedo do defunto tremia Tá, entendeu? Por isso agora se apoia Me desculpa, cê sabe aqui a sessão E por isso tua cara vai ser afundada A sete palmos da minha mão Demorou, eu não sou o defunto Minha rima sobrevive, até porque Vai ganhar uma ova, cair minha própria cova Infeliz homem quem vive Tá, só pra você entender Rima que é boa, cê sabe que aqui cê não é sujeito homem Puf, sumiu, é fumaça, lá dentro era somente um clone Olha que vida falou que era cola, cê sabe Tua rima me irrita porque na batalha Eu sou tua criptonita, por isso te envio pra cripta Tá entenderam? Poxa que agora você não entende o recado Aqui você é amassado, sua derrota vem tão codificado Com esse verso criptografado Olha parceiro que passa essa rima que é boa, cê sabe né mano Tipo balaclava, olha que é criptonita, mas tá em GR Eu jogo no de chava, tá, sabe que eu já faço Vou impactar, rima que é boa, essa que devasta Na verdade é a pasta do creepy, explodindo a creepypasta Ele joga no de chava, porque o Breros é malandrão Pega o teu de chave, eu jogo no chão Que eu sou da quebrada e é na mão Tá entendendo? Olha isso que vai fazer nessa sessão Improvisado, igual maconha Mas se perder, fica bolado Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breros Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Samuó Barulho pro Breros 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto